Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lembrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Jubirabirom Fala a boca Tão curioso pra ver nossos fracassados Vamos dar uma olhadola Vamos lá Que isso meu igrejo Faz logo essa comida Que eu tô cheio de fome em varapau Tá falando comigo meu amor Tô falando com quem? Tem outra varapau aqui? Não gostou bem é que faz tá? Mas você é abusada hein Abusada nada, eu sou 100% direto Isso sim 100% direto vai ser o 3 taba que eu vou dar na tua cara Sua lombriga Então você vem seu pneu de trator Vem lá pra tu ver Tu me chamou de que? Pneu de trator, eu te amei você de pneu de trator mesmo Olha só, eu vou acabar com a tua cara Então você vem que eu sou faixa rosa em Karatê meu amor Ah é? Faixa rosa em Karatê? Então eu quero ver então Não, não, não Eu vou te pegar, não, eu vou te pegar, não Tô bom Ai, é essa gorda Desgraçada Desgraçada Natia Tchugaddy, 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 Tchugaddy Acabou? Ainda não, Tchugaddy, Tchugaddy, Tchugaddy Fica na moralzinha aí, pô Pelo amor de Deus, tô pensando aqui na minha nova sucessagem no meu novo hit de verão, e tu vê quem me atrapalha no bagulho, pô, eu, hein? Obrigado, tio Guerreiro, mas como eu tô precisando da tua ajuda, namorão, meu irmão? Ajuda a nós todo tá precisando, pô, você não tava aqui pra ganhar esse prêmio milionário aí, tá ligado? Eu, hein? Porra, namorão, mas é que é que eu vi a questão, pô, se matando aí embaixo. Mas deixa se matar, viado, namorão, é o birro brigando com a bola, meu compadre, namorão mesmo, de repente é mesmo o Deus pra competir com nós, eu, hein? Pô, eu, mas tio Guerreiro, pô... Ô, 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 namorão, mas é o que eu assisti, namorão, Morde teu pezinho, rala teu peitinho, namoral, o básico eu tô aqui pensando na porra da minha quinta sinfonia de Beethoven e tu me atrapalha no bagulho? Eu, em... Ô, fica na moral. Pensante aqui, pô? Manasmo! �dói meu, hein? Fica na moral, fica na moralzinha aí. Fica do meu lado aqui, mas pensando aqui no bagulho. Tá me atrapalhando. Pô, é tio, querida, na moral, eu não posso deixar ela se matar não, pô. Até porque, pô, tu tá ligado que eu sou apaixonadão mesmo na Ketri, pô. E eu, pô, prometi pra ela que ia dar como? Todos os coxinhas pra ela do mundo. E por mais que eu não goste do VHS, pô, ele é importante pra geral mesmo, pra saciar as pessoas, mano. Pessoal, o... Ô, negrito, na moral, tu ligado nesse bagulho aí, tá ligado? VHS é um beijo importante pra biológica do mundo aí. Mas olha só, pra te ajudar aí, de repente, eu vou te ajudar também a me ajudar, entendeu? Hum, ajuda mesmo. Então se liga, eu tô escrevendo aqui a sucessagem nova aqui na minha mente. E aí, de repente, mesmo tu me ajuda aqui a completar. Pronto. Já é? Pronto. Já é assim, ó. Em pleno verão, o bonde do hortifruti Lançou uma nova moda, o bonde do chupi-chupi Vem que tá calor, vem pra cá chupar Tem de carambola e maracujá Porra, nada vem, nem rimar, rimou o bagulho, nem rimar. Aqui, ó, aqui, ó. De repente, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Tem de carambola e de maracujá firmei. É, até fica vindo. Caraca, vai ter só isso aí. Tem amor, tem amor, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, resolveu, resolveu. Vamos pra casa, vamos ver como é que tá na casa. Eu preciso fazer isso, meu amor, só isso vai te salvar. Não, deve haver outro meio, não é possível. Eu te amo, minha friguete. Pá! Ahn! Fim. Caraca, moleque, tu esperava esse final? Caraca, tadinha, moleque. Porra, foi um porta-twitter esse bagulho, moleque. Foi mesmo. Porra, mas aí, filmaço, moleque, filmaço, porra. Se pudesse, eu bati a palma também. Bati em pé, mano. É isso. É palma pros pés, porra. Caraca, pode inscrever, moleque. Porra, agora sim, moleque. Ai, meu Tinho, me tira uma dúvida, moleque. Tu podia escolher geral aqui da casa pra estar aqui no quarto do líder contigo e tu escolheu logo eu. Qual foi? Tá de pederachia comigo? Ih, tá maluco, rapá. Claro que não, porra. Porra, como dizia o xereco do mototaxi. Dê valor aos trabalhadores. Ah, tá. Tô ligado, então. Ah, se é assim, né? Tá de boa, porque eu fico sempre com o pé na frente, né? É, isso aí, é. Até me engajei. É, isso aí. Tá maneiro, então. Aí, vou te falar aí. E por que que tu resolveu vir comigo? Ah, porra, por quê? Porque tu é meu braço, né? É, é. Tu é minha terna, porra. Tu é minha terna, moleque. Tu nunca me deixou na mão, porra, no pé, porra. Tu nunca me deixou no pé. Quando tinha que entregar os pastéis de vento do dentinho, moleque. É, pode escrever. Porra. Aí, tamo junto, moleque. Tamo junto, moleque. Tamo junto, moleque. Tamo junto, porra. É. Ah, hum. Não. Claro. E voar, moleque. Caralho. Aí. Tive uma ideia, Miltinho. Qual? Voltar no tempo e fazer com que eu tenha braço? Não, porra. Bem melhor que isso, moleque. Qual? Vamos fazer a gente ganhar dinheiro. Aqui, ó. Como? Porra, como? Virar a esfera, moleque. Se a gente não ganhar no jogo, pelo menos aqui a gente não sai de bolso vazio. Porque eu não fui empresário do século 22, moleque. Passou a escravidão que eu quero ver. Ei, claro, né? Não sei lá, moleque. Bora lá. Vai lá. A minha porta é queimando. Deixa eu sair com o meu Deus. Uma vez que deixa ela na porta aqui. Aí, ô. Me solta! Me solta! Me solta! Tomadinha! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Ô! 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 Pede desculpa pra garota, barra garoto! O quê? Eu? Tô fico, meu amor. Vou pedir desculpa por quê? Por quê? Tu fica pressando aí, ô garoto, barra garota, fazer a porra da comida. Geral sabe quem lhe faz os bagulho pra nós comer aqui, né não? Na moral, é verdade. É verdade. Minha comida é boa zona. Tá bom. Mas ele vai demorando pra cá na batigaria. Eu tô com fome. Ô, Gueto. Olha que horas são. 10 horas da manhã. Sabe ler relógio, não? O bagulho é doido. Mas eu como cedo. Eu também como cedo. Pô! Pede desculpa pra garota, barra garoto. Não vou pedir desculpa, olha só. Se vocês querem ficar com ela, fique com ela sozinha aí, tá bom? Escolhe ela, tá? Eu não quero saber não. Eu não vou pedir desculpa a ninguém. Então tu sai isso aí. Tira a mão de mim, VHS. Escrota! 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 Pela saco. Ai, meu tio, quer saber? Vamos picar a mula, botar nosso planeação que é melhor que a gente faz. Não, não, não. Ai, VHS. Chega aqui. Namorão mesmo. Tá gostosão com medo que tu tá fazendo? Peço perdão pelas rapaziadas aí, tá? Namorão mesmo. Se tu puder aí, de repente aí, ó, continuar cozinhando o pessoal, tá? Peço perdão. Irmão, vai lá. Tá bom. Já agradeceu, tá, irmão? Mantenha aí. Não ouve qual a casa fala. Não ouve. Ai, gente, acho que eu tô apaixonada. Tchuguete balançou minha tabaca. Acho que você amou. Meu Deus do céu. Ai, tô apaixonada. Tchuguete balançado pela Acesse. É o damn. hacemos ddk玩merchado por Momentum, tchuguete balançado por Momentum o Bublé, מצatado por Momentum e o Brembo,